Cláudio, mais um vinho para a família? Mais um vinho, mais um vinho da família, mais um vinho com muito orgulho, levando as tradições da nossa terra, da nossa empresa, porém com tecnologia, com muita inovação. Tá aí é um licoroso, né? É, um licoroso. A gente chama ele licoroso, até uma nomenclatura oficial, né? Mas ele é um vinho fortificado, feito no formato do fortificado. 2011, são 10 anos já de Sapa, né? Sapa 2011, com 8 anos de barrica, né? Então, um vinho ficou especial. Então, chegou o momento do lançamento. Envazamos há pouco tempo e estamos já liberando esse lote. Agora, agora só cresce, né? É um orgulho para o estado de São Paulo, né? Olha, a gente também fica muito honrado. São quatro gerações até a minha. Nós já temos enólogo da quinta geração trabalhando na empresa, um garotão lá de 20 anos. Então, é um orgulho mesmo. E uma história, né? Antiga. A história de São Paulo, ligada aos vinhos. Ela se compara até a gaúcha e a catarinense, paranaense. E aqui em São Paulo, a gente agora, com essas inovações, crescimento, tecnologia, muitas coisas boas. Nós temos lá uma série de pesquisas, de desenvolvimento, coisas que já estão progredindo, passando já da prova inicial, né? Sim. Indo para outras etapas. Então, muito feliz. Aguardando todo mundo que vá lá, confira, que conheça tudo que está sendo feito. É um dos campeões de enoturismo, né, Agóes? Olha, a Agóes recebe muita gente já há muitos anos, né? A gente está atrás daquele balcão lá, desde o tempo dos nossos avós, meus pais, tios. E a gente segue lá agora, num formato bem profissional, com passeios às barreirais, pequenininhos, degustações harmonizadas. Enfim, é uma série de experiências, né, que todos podem, de pertinho, conhecer lá em São Paulo. Agora, eu sempre lembro de uma história que você me contou, né? Quando você era bem jovem, o concorrente estava vendendo um vinhedo, e você bancou isso aí, falou para o teu pai, não, eu, pode comprar? Ah, sim. Na verdade, é o seguinte, São Roque tinha mais de 120 adegas, né, mano? E aí, adegas, naquele tempo chamadas, né, que é a nomenclatura portuguesa chamada em São Roque. E aí, a gente estava ali, algumas foram sucumbindo, e uma delas foi uma dessa concorrente, a Quinta Jubaira. Eu tinha 21, 22 anos, recém-formado na faculdade, em certas empresas. Meu pai chegou e falou para o meu tio, viu? O fulano está vendendo a adega dele lá, a vinícola dele, com barreiral. Mas não interessa, né, tipo, falou para o meu tio, que era sócio, mas já falou assim, olha, estou te falando só para você ficar sabendo, mas a gente não vai querer, né? Daí, eu falei assim, eu entrei na conversa e falei, não, pode tocar lá, arrenda, compra, faça negócio que eu toco. Aí, meu pai me enviu, me lembro certinho. Meu pai me olhou dos pés à cabeça e falou, pô, o que esse menino está querendo, né? E eu fui lá, tinham dois funcionários, três clientes. E hoje, né, é uma das unidades nossas, a gente cresceu bastante, produzimos os vinhos lá, temos os parreirais, as pesquisas que são feitas daquela unidade. Foi, sim, um laboratório para mim. Com 22 anos, eu estava já topando a parada, né?